Quando um antigo jogo de cartas ganha vida, uma família viaja no tempo para um vilarejo medieval onde precisa desmascarar lobisomens se quiser voltar para casa. Que jogo é esse exatamente? Lobisomens, papai. É o jogo dos lobisomens. A noite cai. Toda aldeia dorme. E agora há feras entre os aldeões de aldeia velha. O novo filme de lobisomens da Netflix chamado Lobisomens será lançado no dia 23 de outubro de 2024. A produção francesa mistura comédia e fantasia e é dirigida por François Housan. O que eu falei dos telefones, hein? Eu não estou lá de 10 minutos. Eu estou fazendo a comunicação do escritório, amor. O que é isso? Eu não sei! Crianças! Brumboa! O que é que eu vou descer? A trama é baseada em um jogo de cartas, onde uma família encontra um jogo misterioso e acaba sendo transportada para uma vila medieval, enfrentando lobisomens todas as noites. O senhor redecorou sua casa? É claro que não. Eu tenho mau gosto, mas não é esse ponto. É uma aldeia medieval? Uma execução real? Trabalhão, sujou minha roupa, hein? O filme parece ser uma aventura leve, no estilo de Jumanji, com um toque de fantasia e comédia, ideal para quem gosta de histórias divertidas e familiares, mas com elementos sobrenaturais. Vocês vieram mesmo do futuro? Eu sou um artista. Eu gosto de me disfarçar. Claro! Que legal! Como a gente volta pra casa? Para ganhar a partida, temos que desmascarar todos os lobisomens. O elenco inclui nomes como Frank Dubose e Jean Reno, o que promete boas atuações. Se você procura algo mais descontraído e fantasioso, pode valer a pena conferir. O novo filme Lobisomens, da Netflix, será lançado no dia 23 de outubro de 2024, exclusivo para assinantes da plataforma. As peras estão vindo. Coragem, homem! Não pode tirar a flecha! Ok. Agora não pode mais tocar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer mais análises, sinopses e críticas como essa, não se esqueça de deixar seu like e seguir o canal para não perder nenhuma atualização. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!